Olá, tudo certo? É tudo legal, né? Oi! Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar 5 formas de como ganhar dinheiro com o Instagram. E é fundamental que você fique comigo até o final desse vídeo aqui, porque lá no final eu vou te dar uma forma bônus que está vindo aqui para o Brasil e será uma novidade. Se você está interessado nessa bagaça toda, então vamos começar logo. Eu quero dormir, porra! Antes de eu te falar a primeira forma de ganhar dinheiro no Instagram, eu preciso te mencionar aqui que a maioria dessas formas, elas envolvem ter um bom número de seguidores. Caso você não tenha visto, eu já gravei 6 formas de como ganhar seguidores aqui no Instagram. Dá uma olhada nesse card aqui, ó. Clica, clica! É claro! Criar uma audiência é fundamental para que você tenha consistência de ganhos na internet, para que você finalmente consiga trabalhar em casa. Sem aquele chinelão do seu superior dizendo Faz isso, faz aquilo! Tá errado, tá errado! Faz de novo! Quem vê, pensa que é um anjinho. Isso é um vagabundo! Enfim, a primeira forma de você ganhar dinheiro no Instagram é você utilizando o sistema de produtores. Posta o teu produto ali no feed, posta ali nos stories, faz vídeo falando sobre ele, faz chamada para ação nos comentários, coloca ali o linkzinho do teu produto na bio. Se você já tem aí o teu produto ou o teu serviço, se tu dá aulas, se tu dá boom... Quê? Se tu dá consultoria de marketing, consultoria de nutrição. Se você já tem uma coisa assim, então você já tem a faca e o queijo na mão. É só você produzir conteúdo agora e trabalhar em estratégias para crescer o seu Instagram. Mas sabe o que é, meu querido amigo Gabriel? Eu não tenho produto nenhum. Como é que eu faço daí? Não faz nada, comissário. Eu e o Rob vamos cuidar de tudo. É aí que nós entramos na nossa segunda forma. Eu já te falei aqui no canal que existem plataformas online, como é o caso da Hotmart, que eu já te mostrei como é que você abre cadastro lá, onde você encontra uma série de produtos que você pode se afiliar, pegar um link e divulgar pela internet. Daí você pega o link do produto, coloca lá no link da bio e se a pessoa lá clicar e comprar, você recebe uma comissão. A vantagem é que tu não precisa criar nenhum tipo de produto, você já pode pegar o de outra pessoa. A desvantagem é que você pode ganhar um pouco menos, porque você vai estar pegando a comissão e não o valor integral do produto. Mas hoje em dia, convenhamos que não é muito difícil você criar um curso, por exemplo, falando de algum assunto que você conhece. É só tu botar uma câmera na tua frente, fazer um roteirinho, estudar um pouco e pronto. Caboce! E não tem só produtos digitais ali para o afiliado ele pegar, tipo cursos, plugins, aplicativos, temas de sites. Não, tem outras coisas também. Você pode vender produtos físicos, pode vender suplementos comprimidos para a pessoa emagrecer, pode vender eletrônicos de uma forma geral, televisões, relógios, pode vender roupas. O céu é o limite. Bom, essas duas aí são as formas mais conhecidinhas. Agora a gente vai para umas que são um pouquinho mais low profile. A terceira forma de como ganhar dinheiro com o Instagram é utilizando os selos. Basicamente, tu tá fazendo uma live gostosa ali com a tua audiência, tu tá tirando dúvidas, tu tá falando merda ali. E se tu ativar a monetização dos selos aí no seu perfil, você consegue fazer com que as pessoas, elas te doem selos. Que são umas figurinhas ali no formato de coração que ficam do lado do nome da pessoa quando ela publicar algum comentário no chat. Se a pessoa compra um selo de você, então aparece um coraçãozinho do lado. Se ela compra dois, aparecem dois coraçõezinhos. Se ela compra três, aparece o quê? Fico com 15. Acertou, bebê. Isso dá um destaque bem claro na live dessas pessoas que estão pagando e te fazendo doações. Então você consegue responder essas pessoas com uma maior facilidade. E dentro dessa monetização de selos, a gente ainda tem os marcos. Que basicamente são as tarefinhas extras, umas missões ali que o Instagram dá para você fazer. Faça uma live aí de 15 minutos que eu te dou tantos dólares. Ou faça uma live aí de 30 minutos com outra pessoa e eu vou te dar tantos dólares. E esses marcos aí, eles dão uma boa grana. Porém, não se sabe quanto tempo eles vão ficar aí. Eles são um tipo de motivação que o Instagram está dando para novos criadores de conteúdo aparecerem e fazerem as suas lives. Para você ativar essa monetização dos selos, você precisa de pelo menos 10 mil seguidores. E também você tem que ativar a conta comercial aí do seu Instagram, que eu já ensinei aqui no canal. Eu vou colocar aqui num vídeo para você. Você, 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 você. Daí para ativar, você passa os seus dados bancários ali. E quando a pessoa lá comprar o selo, ela vai na Play Store como se fosse comprar um aplicativo, pega lá o selo e daí você recebe uma transferência em dinheiro do Instagram. Só que essa transferência em dinheiro, ela só pode ocorrer quando você acumular pelo menos 100 dólares ali. E se você tiver muitos seguidores, não vai demorar muito. Por isso que eu estou falando, o teu foco tem que ser em aumentar a quantidade de seguidores e um público fiel a você. Lembrando também que se você quer crescer o seu perfil no Instagram, se você quer fazer com que ele fique um negócio para que você consiga trabalhar na sua casa, eu já fiz um curso te ensinando isso totalmente de graça. Eu vou deixar ele aqui na descrição desse vídeo para você ir lá e pegar. Pô, te dou até negócio de grátis, rapaz. Pelo menos se inscreve aí nesse canal. Ah, mas que saco. Não tem uma forminha aí, pelo menos, de eu conseguir ganhar dinheiro no Instagram sem tantos seguidores? É claro que tem. Nem vi. Que dia foi isso? Meu amigo, para você ganhar dinheiro existem três preços diferentes. Você pode ganhar dinheiro dando o teu conhecimento, você pode ganhar dinheiro dando o seu tempo e você pode ganhar dinheiro dando dinheiro. Não! Como assim? Eu vou ter que dar o meu dinheiro? Calma, calma. Não criemos cânico. Cânico. Você vai colocar um pouco de dinheiro para tirar mais dinheiro do que você colocou e ter um lucro com isso. Eu estou falando da quarta forma de você ganhar dinheiro com o Instagram que é através de anúncios. Tu já deve ter visto no Instagram uma mensagenzinha dizendo impulsione ali o seu post para ter X mil visualizações. É sim! Pois é, como o Instagram faz parte do Facebook, existe uma plataforma de gerenciamento de anúncios dentro do Facebook que é chamada de Facebook Ads. Daí tu pode fazer um anúncio de um produto teu ou de um produto afiliado no formato de uma imagem ou no formato de vídeo em que você fala e utiliza ali uma copywriting forte. Ou seja, técnicas persuasivas para fazer com que a pessoa ela queira comprar de você. Mas não sai correndo desse vídeo para você já anunciar direto porque você tem que aprender umas coisinhas antes. Para que o teu anúncio ele seja bem sucedido você tem que conhecer o público-alvo que compra o produto de você. Porque se tu fizer a Bangu negócio ali o teu anúncio ele vai ser mostrado para meia dúzia de pé de chinelo e tu vai acabar perdendo dinheiro. Mas por outro lado essa é uma das formas mais rápidas de você lucrar na internet hoje em dia. Existe uma outra forma também de você ganhar dinheiro dentro do Instagram investindo que é através dos influenciadores digitais. Não tem o perfil grande? No problemo! Você vai achar um perfil de uma pessoa que é grande. Daí tu vai chegar para ela ali no direct no chat e tu vai fazer uma proposta 50 reais. É, tá tranquilo se eu vender uma vez eu já bato esse valor aí e saio no lucro. Em geral os influenciadores mais profissionais eles já tem ali um media kit em que eles te falam quanto eles cobram por cada tipo de post por story por vídeo só para pegar uma imagem tua e colocar ali tem preço para tudo ali. Em geral a negociação ela costuma ser dessa forma já tem um preço pré-estabelecido e novamente você tem que analisar o público-alvo para saber se o público daquele influenciador ali ele realmente é o tipo de pessoa que está interessada no teu produto porque se tu pagar para mostrar para pessoas que não estão nem aí só vai perder dinheiro. Existem também alguns afiliados digitais que eles tentam negociar com os influenciadores eles pegam parte da comissão que eles ganham com os produtos da Hotmart e eles dão ali para os influenciadores mas não é todo influenciador que aceita esse tipo de proposta eles só costumam aceitar esse tipo de proposta se o produto ele for teu mesmo porque se for de afiliado nada impede deles mesmos irem até o site de afiliados pegarem o produto direto de lá e receberem toda a comissão e deu Deus e não deu muito bem meus parabéns por você ter chegado até aqui agora eu vou te dizer a forma bônus que será logo mais uma novidade aqui no Brasil que é a monetização no Instagram utilizando o IGTV ela é bem parecida com a do YouTube sabe como é que é a monetização aqui no YouTube? não sei é assim ó a empresa chega para o YouTube e fala eu tenho um anúncio aqui ó para botar nos teus vídeos do meu produto perfeitamente me paga aí uma graninha que eu boto um anúncio nos vídeos para você daí o YouTube ele pega parte desse dinheiro e dá para o criador de conteúdo vai funcionar da mesma forma com os vídeos do IGTV no Instagram quando tu ativar a monetização tu vai produzir o teu vídeo tu vai postar ele o carinha vai estar passando ali vai aparecer o vídeo ele vai olhar um pedacinho vai aparecer o botãozinho de ver mais ele vai clicar em cima daí vai abrir uma telinha vai passar o anúncio ali e é com esse anúncio que você vai ganhar dinheiro o Instagram ele vai te dar 55% dos lucros recebidos com o anúncio o que é mais do que no YouTube porém como eu te falei essa é uma novidade que ainda não chegou aqui no Brasil mas fora do nosso país já é uma realidade então fica aí ó de olho aberto para quando isso daí aparecer e você monetizar aí o teu perfil e finalmente conseguir ganhar dinheiro com essa bagaça curtiu as dicas? Qual que é das formas que você vai utilizar aí no seu perfil para ganhar o seu din-din? Deixe aqui nos comentários e se eu pude ser útil se inscreva aí no canal um grande abraço e até a próxima e até a próxima